Olá, então hoje nós vamos dar início à segunda aula do nosso curso de macramê. No nosso curso, quando a gente inicia algum modelo diferente, nós costumamos colocar o nome ou de uma aluna que teve algo a ver com o modelo, ou de alguma flor, de algum detalhe que chama a nossa atenção, que se assemelha ao modelo que vamos fazer. O de hoje nós vamos chamar de flor de eucalipto, porque ele tem esses detalhezinhos aqui que se assemelham com o modelo que eu vou ensinar para vocês. Então, para essa nossa segunda aula, eu vou mostrar para vocês como é que a gente organiza os grupos de fios primeiro. Antes de qualquer trabalho, a gente precisa medir a toalha e colocar. Por exemplo, nós já orientamos as alunas assim, 16 fios precisam ser colocados em 3,5 cm, ou 3,6 cm. Por quê? Porque às vezes sobra um pouquinho aqui no final, e esse 1 cm que sobra aqui a gente precisa distribuir ao longo de toda a toalha. Foi o caso dessa aqui, foi 3,6 cm na toalha. Então, coloca um alfinete, e dentro desse espaço, tu vai colocar 16 fios. Normalmente, esse modelo flor de eucalipto, a gente faz de uma cor só, mas eu quis colocar duas cores, até para você perceber melhor como é que ele é o desenho em si. Eu fui adiantando o trabalho para poder mostrar para vocês como é que ele fica em duas cores, né? Agora, então, vamos fazer um pedacinho aqui para vocês entenderem. Eu tenho 8 fios de cada cor, tá? E eu quis terminar com a mesma cor que eu dei início lá no começo da toalha. Então, eu formei grupos de 16 até aqui, mas deixei para 8 fios da mesma cor do início da toalha. Cada 8 fios, eu faço o seguinte, ó, pego 2 fios, que pra mim tem 4 pontas, né? Mas são 2 fios, faço nó laçada simples com os 2 fios juntos, tá? Mantenho ele aberto até chegar lá em cima. Agora, eu fecho o nó, deixo 4 no centro sem trabalhar nessa primeira carreira. Faço outro nó laçada simples, com os 2 fios juntos. Depois disso, eu pego os 4 do centro e os 2 que eu amarrei e faço um nó duplo. Ali, completo. Gosto de que ele fique bem apertadinho ali, ó, pra definir bem o desenho. E volto a fazer o nó laçada simples com 2 fios de cada vez, ó. Veja, 4 pontas, que são os 2 fios. E faço lá em cima. Outra vez. Então, veja se ele não se assemelha à flor de eucalipto que eu mostrei pra vocês. Ó. Por isso que a gente deu esse nome pra esse desenho. Outra coisa que é bem importante, a quantidade de fios que você coloca em cada toalha. No meu livro, 2 nós e 1 vida, a gente tem uma tabela de quantidade de fios que é aproximadamente o que que tu vai colocar na toalha. Pra não ficar com excesso de fios, ou ficar com pouco fio. E aí o trabalho não fica bonito, porque a gente preza muito pela qualidade do nosso trabalho. Pra que ele tenha valor comercial também, né? Porque a aluna não pode apenas pagar o curso, vai lá, perde tempo e depois chega na hora de vender e o produto dela não tem qualidade. Então, no nosso curso a gente preza muito esse detalhe de ter qualidade no produto. Então, pra essa toalha foi colocado 152 fios, tá? Em média, pra toalhas de visita é de 140 a 160 fios. Então, 152 fios tá dentro da média, dentro daquilo que a gente aconselha. Veja os últimos oito fios. Pega dois, faz um nó laçada simples com dois fios junto. Deixa quatro, pega mais dois e faz um nó laçada simples, ó. Agora, pega os dois primeiros por baixo, por cima e fica lá na direita. O fio da direita por cima e desce aqui na laçada da esquerda, que é o nó duplo. Começamos e agora vamos completar. Agora, a segunda etapa é por cima, por baixo desse fio e este da direita por baixo e sobe. Vamos de novo, os nós laçada simples com as duas pontas juntas. Feita essa etapa, então a gente vai fazer a trama. Tanto no início ou no final da toalha, você vai deixar sempre dois nós fora aqui, ó. Que são quatro fios, né? Deixa a metade fora e a outra metade você vai trabalhar com os fios do lado. Foi por isso que eu coloquei duas cores pra você perceber melhor o trabalho. Então, eu tenho quatro fios da cor escura, da cor caque, e tenho quatro fios da cor cru. Eu pego este da cor cru, o primeiro dele, e boto por cima, por baixo do segundo, por cima do terceiro e por baixo do segundo. Do quarto, aliás, né? E jogo em cima da mesa. Pego o próximo aqui e vai fazer ao contrário do que nós fizemos lá em cima. Por isso, eu preciso manter esses fios aqui na posição que eles estão. Então, vai por baixo, por cima, por baixo, por cima e deixa ali de lado. Pega o terceiro fio e vem fazer ao contrário de novo. Por cima, por baixo, por cima e por baixo. Deixa lá. O quarto fio. Por baixo, por cima, por baixo e por cima. Agora, sempre é importante, assim, ó, arrumar ele, dar a posição certinha. E precisamos cuidar pra não fazer esta posição aqui, ó, pra não fazer isto aqui. Porque isso aqui é um erro que aparece normalmente nos trabalhos. Então, os dois fios que começam lá em cima vão amarrar aqui os mesmos. Eles não podem mudar de posição. Então, separa ali um pouquinho. Volta a fazer o nó laçada simples. Nessa altura. Veja, esse é um tamanho bom, ó. Aqui também o nó laçada simples. Com esses dois que sobraram aqui, que sempre vão sobrar tanto no início quanto no final da toalha. Como a gente só tem quatro fios, nós vamos deixar dois fios como parados, né? E os outros dois que vão tramar. Veja bem, ó. Pega o primeiro e faz por cima e por baixo. Separa. Pega o segundo e faz por baixo e por cima. Dá mais ou menos a altura daquele que nós já fizemos. Nessa altura. O segundo também. Ali, ó. Tá? Aqui nós vamos de novo fazer o tramado. Só que agora vamos trabalhar com a cor escura que vai tramar. Veja bem. Temos os quatro da cor cru. Pega a cor caqui e vem por cima, por baixo, por cima e por baixo. Separa. O próximo. Por baixo, por cima, por baixo, por cima e fica. Agora, por cima, por baixo do segundo, por cima do terceiro e por baixo do quarto. E agora pega o quarto daqui, ó. Por baixo, por cima, por baixo, por cima e fica. Agora, volta a fazer o nó laçada simples. Aqui também, ó. Então, a primeira parte na toalha, você vai preencher com todas as flores de eucalipto até o final. Cada grupinho de oito fios. Se colocar só de uma cor, também pode ser. Faz primeiro as flores de eucalipto. Depois vem e faz a trança, a trama dela aqui, né? Em seguida, vai voltar a fazer a flor de eucalipto. Que aí, agora, ela tem os nós em cima completo e na parte de baixo também. Os quatro nozinhos, ó. Feito o nó duplo, volte a fazer o nó laçada simples. Veja, aqui ele vai ser de uma cor só. Então, pra este modelo, nós aconselhamos a fazer quatro vezes a carreira de flor de eucalipto, que é essa flor. Então, nós temos uma, duas aqui. Precisa ser feito mais duas vezes. E o final do modelo também termina com a flor de eucalipto. E são três carreiras de trama, que é o que acontece aqui no início. Veja, nós temos a flor de eucalipto. Duas, três, quatro. E a finalização do modelo é aqui. A trama, nós temos uma, duas, três. Então, ele fica um tamanho bom pra toalhas. Se você quer maior, aí depende da tua... Daquilo que você quer, aí pode acrescentar mais. Ou também fazer menorzinho, se quiser, né? Aqui, então, continuando. Por cima, por baixo, por cima e por baixo. Vai de novo. Agora, por baixo, por cima, por baixo e por cima. Outra vez, ó. Por cima, por baixo. Eu gosto sempre de, nos cursos, o segundo modelo ensinar este aqui, porque aqui tem o nó laçada simples, que é um nó fácil de fazer. E a gente utiliza muito nos acabamentos, porque dependendo do material que a gente trabalha, precisa ter esse nó no final, porque ele solta, assim, não. Ele desmancha, ele se desfaz. Então, nós aconselhamos esse nó. Por isso que a gente ensina este modelo no segundo modelo que a gente, pra aluna iniciante. E é um modelo mais fácil. Então, aqui, é como eu costumo dizer, fica algo assim que ela relaxa um pouco no curso, né? Porque o primeiro modelo, ele já é bem mais complicado. Até entender o nó duplo, até conseguir fazer as carreiras completas. E a partir do momento que a gente faz este modelo aqui, ele já deixa a aluna bem mais confiante. Então, no começo dessa aula, eu não lembrei de dizer pra vocês o comprimento do fio, que é 43 centímetros na régua. Não é 43 centímetros e corta, é na régua, tá? E, depois da colocação, então, bem organizada. Veja bem que eu não peguei toda a bainha, também. Este é o modelo, então, da segunda aula. Eu gostaria de dizer que, se vocês gostaram, então deixem um comentário de vocês. E até uma próxima! Tchau, tchau!